Banana verde. Só se liga nisso, galera. Vocês já viram fazer carne com banana verde? Carne, galera. Vamos lá. Segundo a Cristiane Klein, que me mandou um comentário, tá aparecendo aí, ó. Vou ler um comentário pra vocês. E aí, mano? E aí, mano? Tamo junto. Tá sem grana pra comprar muita carne? Tá caro, né? Você sabia que se você ensopar junto com a carne a banana verde, você fará a carne render. A banana pega o gosto da carne e fica aparecendo carne. E é bem mais saudável. Já tentou fazer? Nunca tentei, Cristiane. Mas vou tentar. E eu demorei pra fazer esse vídeo porque tava difícil achar banana verde aqui em Portugal. E hoje eu encontrei... E eu lembrei que eu tenho que testar, mano. Você já pensou? Então, na verdade, pelo que eu vi aqui, tem que ensopar, né? Tem que pegar um pouco de carne e depois, tipo, botar metade de banana. A banana vai apanhar o gosto da carne. E vai virar carne. Então, nós vamos fazer a carne render. Então é isso. Compra um pezinho de galinha, bota a banana no meio, né? Já pensou? E vira carne, vira frango. Você é louco, hein? Bora fazer isso, galera. Chega no like, nós vamos fazer isso agora, moleque doido. Vou pegar uma panelinha aqui. Colocar no fogão. Vou colocar aqui um fio de azeite. Eita! Acende o fogo. Coisa que eu explodo a casa. Agora, ó. Eu tenho aqui uma carninha aqui, galera. Tá cortada em cubos aqui. Tá vendo? Uma carninha aqui assim. Tem que... Mais ou menos é equivalente a uma banana, né? Entendeu? E eu já lavei ela e tudo. Então vamos jogar aqui no meio. Primeiro eu vou dar uma refogada na carne, né? Vamos pegar alguma coisa pra ela mexer aqui. Vamos pegar uma... Nossa colherzinha aqui que já tá até meia gasta aqui, né? Só um bocadinho, só um bocadinho. E vamos começar a mexer. Será que isso vai dar certo, galera? Comenta aqui. Eu tô fazendo sozinha. A mulher tá deitada. E depois eu vou dar ela pra provar. Porque, entendeu? Isso é meio que um mistério, né? Porque ela não gosta muito de banana. Mas ela adora carne. É sério, a Natália não gosta muito de banana. Mas ela adora carne, entendeu? Então nada melhor do que uma pessoa que gosta muito de carne pra ver se dá pra substituir, né? Entendeu? Olha esse aqui. Dá uma refogada. Vou botar sal. Sal eu vou botar a gosto, né? Vou botar aqui um salzinho aqui. Ó. Salzinho. Vou botar mais um pouquinho aqui, né? Pronto. Não pode mais não, cara. Não pode mais não. Pronto. Eita, tá começando a espirrar aqui, galera. Vou botar um pouco de alho em pó. Poderia botar alho normal mesmo, mas eu também quero fazer uma coisa mais rápida. Botar um alho em pó. Vamos botar um bocadinho desse aqui. Pimentão em pó também. Temperozinho. Deixa eu mexer aqui, galera. Primeiro eu vou refogar só a carne, né? Porque a carne, com certeza, vai demorar mais tempo. Vai demorar mais tempo do que a banana, né? Então, uma refogadinha na carne aqui. Eu vou pôr água. Vou botar um pouquinho de piranha do reino também aqui, assim, ó. Vou botar aqui também, né, irmão? Vou botar isso aqui. Orelhão, alecrim, alecrim é bom. Mas a mulher não gosta muito. Então, eu vou botar coentro. Coentrozinho assim, entendeu? Pronto. Tudo em vidro, né, galera? Tudo assim, os temperos tudo assim em vidro, né? É, em vidro de cidade, né, galera? Eu morava na casa da minha avó, não precisava essas coisas não. E na avó você pegava, sabe? Pegava o coentro, pegava o salto. Mas pronto. Ó. Nossa, tá cheirando bem, galera. Tô cheirando muito bem. Hum, cheira muito bem. Eu acho que eu botei em pôr um pouco sal. Eu vou derrubar água aqui, né? Deve deixar a carne fritar mais um pouquinho aqui. Ó. Tem que ser ensopado, né? Será que vai dar certo, galera? Será que a banana vai pegar o gosto? Será, mano? Vou pegar uma aguinha aqui. Enquanto isso. Entendeu? E vocês chegam. Ó, é que aí, deixa o like aí, galera. Pra fortalecer. E comenta aqui, galera, antes do vídeo terminar. Comenta aqui agora. Vai lá e comenta. Entendeu? E comenta se você já fez isso. Se dá certo, entendeu? Eu gostaria de fazer com banana da terra, mas... Eu não encontrei aqui. Aquela banana própria pra fritar. Ó. Começando já a queimar. Baixar um pouquinho o fogo. Vou jogar água, galera. Tem que tomar cuidado. Ó. Até tampar a carne assim, mais ou menos, né? Acho que é muita... É muita... É... Muita água pra pouca carne, né? Mas pronto. Não tem problema. Agora vou deixar ferver um bocadinho aqui. Só isso. Vou tampar. Tampar e deixar a carne. Por causa de dar uma cozidinha aqui assim. Entendeu? Aí uns dez minutinhos. Enquanto a carne tá ali fervendo, tem aqui a bananinha, né? Não sei se eu coloquei ela inteira. Ela com casca e tudo, né? Não, acho que não, né? Vou tirar a casca. A mulher não falou nada. Então vamos lá, né? Vamos... Vou descascar. Tá boa. Tá mesmo? Ó, tá mesmo verdezinho. Demora pra sair a casca assim. Tá de vez, né? Eu não sei. Se tiver mais verde ainda, acho que seria melhor, né? Vou cortar ela mais ou menos... Assim. Né? Pronto. Isso aqui tá meio grande. Ah, deixa assim. Pronto. Assim. Tá bom desse tamanho. Não vou picar outra não, galera. Porque eu não sei se vai ficar bom depois estragar a banana, né? Pronto, galera. Deixei que a carne fervendo aqui por uns dez minutos cozinhando. Ela já tá bem macinha. Olha, a cor da água já apanhou bastante... Bastante sabor de carne, né? Agora, nós vamos jogar ali dentro ali, ó. Essa bananinha? Aquela coisinha aqui, é de banana? Ai! Eita! Olha aqui. Ficando prazer aqui. Tá lindo. Vamos jogar aqui dentro aqui assim, ó. E vamos deixar ela cozinhar aqui. Uns dez minutinhos, entendeu? Deixar essa bananinha cozinhando aqui uns dez minutos. Galera, dez minutinhos depois. O molho, como o molho tá quase secando, eu virei ela um pouco assim, ó. O molho fica mesmo, a banana fica pegando o molho, sabe? Que é a carne mesmo. O molho tá bem grossinho, velho. Mas acho que já tá bom, já tá muito. Olha lá, como é que ficou, ó. Tá pedido ali. E só lembrando, galera, essa banana, ela tá de vez. Ela não tá... E assim, olhando pra ela assim, ó. Tá verde, não tá? Olha só. Só que, mano, é o máximo que eu consigo encontrar aqui em Portugal. Só lembrando, se vocês for novo... Mas como assim você não encontra a banana verde? Galera, como eu moro em Portugal e, mano, em banana, como vocês sabem, aqui em Portugal não produzem, é importada, né? E é muito difícil encontrar aqui a banana verde. Por acaso, até eu vejo os pezinhos de banana em algum lugar plantado, mas é umas bananinhas bem pequenininhas mesmo. Entendeu? E também é difícil encontrar, né? E pronto. Vou fazer com ela e depois vou ficar de olho nos mercados. Se algum dia eu encontrar a banana da terra, assim, mais verde, eu compro e faço, sabe? Mas é muito raro encontrar também. Ó, vou tirar aqui, vou servir aqui e vamos levar lá pra mulher. Essa é carne, galera. Essa é carne. Será que vai dar certo? Vou levar aqui um pedacinho menorzinho aqui assim também. E vou levar a carninha também, né? Pra eu provar também aqui a carninha nenhuma aqui assim, ó. Entendeu? Pronto, vamos levar assim. Por isso que ela quer mais, eu trago. Porque a Nathalie também tá passando um pouco de mal também. Hoje ela tá constipada, né? E... Mas é isso. Vamos levar lá pra eu provar. Aqui, ó. Meu amorzinho. Meu amorzinho. Eu trouxe uma comidinha pra você. Carninha? Eu trouxe umas carninhas pra você. Você gosta de carne, né? Tenta aí. Mas só carne só. Não misturei nada no meio, não. Entendeu? Deixa eu só limpar aqui pra desmaçar aqui. Isso é carne. Isso aqui é uma carne diferente que eu comprei. Uma parte do boi. Ela fica localizada perto da picanha. É? É. Então. Que gosto tem? Carne doce. Tem gosto de carne doce? Olha, 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 olha. O que? O nariz tá escorrendo. Pois, tu tá constipada, né? E a carne? Carne tá boa, né? Também. Mas fica com gosto de carne? A camuleta falou que fica com gosto de carne. Fica, não? Também essa banana foi o que eu falei pra galera. Foi o máximo que nós encontramos verde, né? Aqui é difícil encontrar banana muito verde. Nós procuramos muito, né? Não, Rui. Quem gosta de banana igual? Mas deu doce? Deu, ficou o gosto de doce? Aham. Entendi. Tá vendo, galera? Não é ruim. Essa Natália é que fica gostosa. Dá pra comer assim, ensopadinho. Eu não gosto da banana mesmo. É bom. Sim, mas não dá pra substituir carne não, né? Dá pra fazer carne ensopada com banana verde. Quem gosta pode fazer. Você pode fazer a carninha ensopada com banana, não é mal. E coloca a banana depois. Não coloca antes, porque ela já tá quase desmanchando aquela banana ali. Entendeu? Também a nossa banana tá de vez. Porque a banana é verde, Natália. Você nunca viu a banana verde? Não tá ruim, não? Não tá ruim, não? Tá bom? A banana é verde mesmo. Você morde ela? Ela trava a boca. Ela tipo trava a boca. Quando você morde a banana verde. E essa banana tá de vez, galera. Entendeu? Então, se você tiver a banana verde aí mesmo, muito verde mesmo. Tá gostoso? Testa aí na casa de vocês. Diz a Natália que fica gostoso. Quem gosta de banana vai ficar top. Fazer uma ensopadinha, né? Com banana. E... Quem gosta de banana fica muito gostoso. Fica bom, né? Fazer uma ensopadinha. Pronto. A Natália, então, tá aprovado, né? Só não tá aprovado. A mulher falou que virava carne. Dá pra substituir a carne. Tipo, você tem pouca carne e bota a banana lá pra... No meio. Aqui tem um prato de... Aqui em Portugal? Jardineira. Sim. Com muito caldo. Como chama? Jardineira. Ó, esse fica mais ou menos assim com a do tu põe uma batata. E a carne tá gostosa? Que eu fiz um tempero ali rapidão. Tá gostoso? Quer mais carne? Tem mais carne lá ainda. Quero. Vou trazer o resto da carne então pra ela comer. Galera, ó. Tá feito. Vocês fazem aí também. Se você tiver banana mesmo muito verde, aquela banana mesmo dura mesmo. No Brasil você pega mesmo, ela durona. Se você tiver, testa com ela. Ou se você já testou também. Às vezes já testou também, já sabe disso. Comenta aqui embaixo, tá bem? Vocês têm essa manhã comer com banana tudo, né? Na comida é bom. E no Brasil tem a banana própria pra fritar. É a banana da terra. É uma banana grandona. Ela é boa pra fritar. Ela é diferente dessas bananas aqui. Igual aqui nós vamos no restaurante e eles fritam essa banana aqui mesmo. Eu gosto. Eu particularmente gosto de banana madura frita. Que ela fica mais doce ainda. A Natália vira. Parece batata doce, sabe? Parece batata doce? Ó, tá vendo? Já tenho mais ou menos noção do que parece. Batata doce. Então é isso. Eu vou lá trazer o resto da carne pra você. Beijo pra vocês. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo, galera. Tchauzinho. 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 Tchauzinho.